Original maloca, o melhor que tem, não existe Ô vida, essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém maisão Vou te prender maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento A culpa foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor A melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém maisão Vou te prender maisão O erro não tá em você O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir